Chagas, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, realizou nesta sexta-feira, aqui em Sorriso, no Centro de Eventos Ari José Riede, o Seminário Decentralização de Licenciamento Beatal e a Atuação dos Municípios. O evento teve por objetivo informar o cenário atual da descentralização e a forma com que os municípios estão atuando e também a gestão do Estado, além de informar as experiências vividas pelos municípios que já estão habilitados para fazer o licenciamento. O evento contou com a presença da Secretária de Estado de Meio Ambiente, Ana Luíza. Sorriso é o primeiro município aqui da região norte de Mato Grosso a ser beneficiado com a descentralização. Em maio do ano passado, foram assinados dois termos de cooperação entre o município e a SEMA. O primeiro termo de cooperação estabelece ao município a atribuição de promover o licenciamento ambiental de atividades de baixo e médio impacto, como os demais municípios. O outro termo de cooperação delega o licenciamento ambiental de algumas atividades de grande impacto, a atribuição que somente Chagas Sorriso possui. O evento estava programado para encerrar ao meio-dia, mas como houve um atraso para começar, ele deve se estender ainda no período da tarde. Com imagens de Tom Fernandes, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.